Há seis décadas, a história do Brasil mudou de forma irreversível. Naquele início de abril de 1964, militares tomaram o poder e a partir daí, direitos civis foram caçados, pessoas foram presas e torturadas e até hoje, alguns familiares não sabem o destino de muitos desaparecidos. O tema é recorrente na literatura brasileira e a nossa convidada de hoje tem três obras inspiradas nesse período e é com ela que conversamos aqui no Trilha de Letras. Denise Assis, seja muito bem-vinda para falar desse tema tão presente e tão importante da história do Brasil. Você foi estudante, frequentou a academia nesse período. De que forma ele foi decisivo e marcante na tua trajetória? O tempo todo, né? Porque eu costumo dizer que eu adoleci, casei, fui mãe na ditadura. Então, perpassou toda a minha vida. E quando foi que você decidiu se dedicar a esse tema? Aos 10 anos de idade. Jura? Sim. Porque eu assisti o deslocamento das tropas de São João del Rei, que vieram passar pela minha cidade de origem, Santos do Mourão, interior de Minas Gerais. Se uniu a quarta companhia de Intendência, que ficava na minha cidade, para engrossar as tropas do Mourão e Juiz de Fora. E ao deslocar e passar pela minha cidade, nós tínhamos ido para a escola. E a professora nos dispensou com a recomendação que a gente fosse correndo para casa e avisasse para os pais que não ia ter aula, porque ia ter revolução. Então, quando eu cheguei no jardim, na praça, estava vindo o comboio. E foi uma imagem assustadora, porque eram tanques. Eu via as sapatas dos tanques mexendo com o paralelepípedo na rua. Eu era muito pequenininha, né? Eu ficava meia roda do tanque. Então, toda a visão que eu tinha eram aquelas pedras se movimentando. E aquilo foi muito apavorante, né? Sim, imagino. Aí eu corri para casa e liguei a televisão. Falei, se tem guerra, vai passar na televisão, né? E não era assim, porque não existia videotape. Mas a TV Rio ficava no posto 6 e eles colocaram uma câmera fixa na Marquise para pegar as imagens no forte de Copacabana. E dali, eles pegaram o momento em que o general Montanha chega e toma o forte com o tapa, né? E eu fiquei vendo aquela imagem assim, paralisada. Como assim? Guerra com o homem de terno, com o tapa. E fiquei ali paralisada na poltrona, né? Porque ele chegou, tinha uma fileira de soldadinhos assim, na entrada do forte. Ele passou pelo... chegou até o soldadinho que estava no centro dessa fileira. Ele deu um tapa no rosto dele, tomou a metralhadora e entrou. E estava tomado forte de Copacabana. E olha, você é testemunha ocular da história. E das poucas, porque pouca gente viu essa cena. Você é testemunha ocular. E o seu trabalho como jornalista e o teu trabalho de mestrado foi um comparativo de mídia sobre esse período. Sim. E como você analisa... Bom, resume um pouco pra gente. O que você achou nessa pesquisa, nessa investigação? Quando começaram aqueles movimentos de rua de 2013, eu estava trabalhando na Comissão da Verdade do Rio. E tinha uma garotada, né? A equipe era muito jovem. Eram rapazes e moças de 25 a 30 anos. E eles ficavam muito entusiasmados pra participar daquilo. E me chamavam e eu dizia, não, eu não vou. Porque eu já vi esse filme. Isso aí é a preparação para o golpe. Porque eu tinha estudado profundamente para o meu primeiro livro, o IPES, né? Que é o Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais. Onde foi formado o Bojo da Conspiração, né? Fundado pelo Golberi do Couto e Silva e o Glycon de Paiva, que era um engenheiro de mineralogia. Mas ele se dedicou a estudar controle de natalidade. E ele foi o diretor da Benfam. Imagina aquela Benfam que esterilizou as mulheres do Nordeste, né? Então, ele se dedicava a essas pautas da ultradireita, de erradicar o pobre no nascedouro, né? Sim. E se fundiu com o Golberi e toda aquela turma que é reconhecida como a Sorbonne dos militares, que era a equipe da Escola Superior de Guerra. Então, essa equipe da Escola Superior de Guerra, de Golberi e tal, se uniu a grandes empresários, uma parcela da igreja, para fomentar o golpe, né? E com isso eles fizeram toda uma preparação através da mídia. O que eles faziam no início? Compravam espaços e botavam figuras-chaves falando a mensagem pró-golpe. Daí a pouco, não precisava mais pagar. A mídia aderiu inteira, menos a última hora, né? Que foi empastelada no dia do golpe e não pôde mais funcionar. Enfim, só foi retomar muito depois. E toda a mídia ficava o tempo todo passando aquela mensagem. E o interessante é que não era assim. O Jango não presta, o governo está isso, o governo está aquilo. Não. Eles faziam de um modo tão subliminar que eles foram injetando nas pessoas, na sociedade em geral, o pessimismo, uma depressão. Uma desesperança. Uma desesperança, tal como fizeram em 2016. Então, lá era assim. O setor ferroviário está um degredo, está uma lástima. Eles diziam que era pela democracia, pelo progresso, pelo desenvolvimento. E com isso foram implantando aquela desesperança. E para ilustrar isso, eles fizeram a produção de 14 curta-metragens que eles disseminaram pelo país. levavam em pracinha do interior, passavam antes dos principais filmes no cinema, passaram em clubes de serviço, na hora do almoço, nas fábricas, nas empresas. Então, aquilo começou. Levou dois anos. E olha que o golpe de 2016 levou de 2014 a 2016. Sim, exatamente mesmo. Então, eu comecei a avaliar aquilo. Falei, gente, é o golpe chegando. E eu ficava falando para o deserto, porque as pessoas diziam mania de conspiração. Eu estava te contando aqui, antes da gente começar a gravação, que eu li 700 matérias. Uau! Eu precisei comparar, para não comparar banana com laranja, porque eu precisava agora inserir o advento das redes sociais. Falei, não, não vou tocar em redes sociais, que eu quero comparar jornal impresso com jornal impresso, que era o que existia em 1964. E ainda existe, até hoje, Globo e Folha de São Paulo. A Folha fez 121 editoriais contra a Dilma, citando a inoperância dela da economia. O Globo fez 98, aliás, 103 editoriais, 98 manchetes contra... É um massacre. Um massacre. É uma coisa massiva. E principalmente a força da Lava Jato. Você vê que hoje, todos eles são viúvos da Lava Jato. Quando fala no fim da Lava Jato, é uma deprê, né? Para agora escrever sobre os 10 anos, eles estão cheios de dedos, não sabem como pegar no tema, porque eles insuflaram isso, né? O que me parece é que existe uma disputa pela memória. A memória é um terreno de guerra. E você conhece bem. É um terreno de disputa. Quando eu escrevo sobre escravidão, ou quando outros autores tocam em pontos sensíveis, em memórias sensíveis do Brasil, existe uma reação e existe uma tendência a... Vamos esquecer. Vamos seguir para adiante. Vamos virar a página. Vamos virar a página. Uma página que nunca é virada, justamente porque a gente não investiga a fundo e não entende essa história nos seus detalhes, na sua interesse, exatamente. E aí vamos chegar aqui na ficção. Sim. O que nos aproxima é que somos escritores de romances históricos. Exatamente. E você escreveu aqui o Impressionante Imaculada, que é uma ficcionalização de uma história real. É, inspirada em fatos reais. Inspirada em fatos reais. Isso. Da irmã Maurina. Isso. Maurina Borges. Explica um pouquinho. Contei Maurina Borges. Então, eu topei com a história da Maurina em 1977, quando eu li uma matéria no Cojornal, que era um jornal de uma cooperativa de jornalistas do Rio Grande do Sul, onde eles estavam fazendo uma matéria sobre a morte do Lamarca, que era pouquíssimo abordada, era um terror falar em Lamarca. E nessa matéria do Lamarca, tinha no pé um quadro sobre os desaparecidos, os torturados, os casos emblemáticos da ditadura. E tinha lá que a madre Maurina tinha sido presa e sofrido serviços na tortura. Aquilo, para uma mulher jovem como eu, que estava ali, vivendo o início de uma vida sexual, de uma vida do feminino, da essência do feminino, foi um choque. Eu falei, gente, eu preciso achar essa pessoa. Eu preciso contar essa história. E comecei, desde 77, a esperar, primeiro esperei que os anistiados voltassem. Falei, o dia que eles voltarem, ela vai voltar. Ela só voltou em 83, mas várias pessoas que passaram pelo exílio no México, alguns tinham notícia, ah, me lembro, é, tinha uma freira e tal, mas ninguém me dava a direção dessa freira. E um dia, entrevistando o freio Leonardo Boff, ele falou, eu sei da história da Maurina, ela é real, mas eu não sei onde localizá-la. mas eu conheço uma pessoa que sabe. E a pessoa que sabe, e com quem ele tinha contato, era exatamente a enfermeira, a Uria Moretti, que assistiu o estupro da freira. Meu Deus. Então, era, sim, a pessoa. Aí, quando eu comecei a contar tudo que eu já sabia, e que já tinha abordado da freira, ela se emocionou muito. Falou, é, eu assisti. É uma história fortíssima. É uma história fortíssima. Eu tenho essa cena no livro. Vamos dar uma pausa rápida para o Dando a Letra, com aquela dica de literatura de toda semana. A minha indicação de hoje é o livro Saturno Translada, um ensaio romanesco de Lucas Lazarete, publicado pela editora Sete Letras. O Lucas é poeta, professor, tradutor, crítico literário, filósofo, e aqui vai trazer protagonistas que estão chegando à casa dos 30, ou seja, mais ou menos o tempo que Saturno leva para completar a sua translação, passando por um período muito específico da política brasileira ali por volta de 2014, um período de grande desesperança, sobretudo para essa intelectualidade que protagoniza o livro e que tem flertado muito com a fuga de cérebros que faz parte do Brasil contemporâneo. Então, é só um romance muito inteligente, muito bem escrito e estruturado que nos faz pensar bastante sobre a situação do nosso país hoje. Voltamos ao Trilha de Letras com a nossa entrevista com Denise Assis, que fala conosco sobre o Imaculada, um romance baseado na história real da irmã Maurina Borges. Denise, há um discurso muito cruel em redes sociais que diz assim, se foram presos, se foram torturados, é porque alguma coisa errada fizeram. Fizeram. Isso é de uma crueldade muito profunda que eu acho que as pessoas que falam nem todas sabem. Isso é um discurso fascista. É um discurso fascista e estupra uma arma de guerra. Você acredita que esses militares, essas pessoas que perpetraram o golpe, elas estavam em guerra? Não. Elas estavam golpeando um país. Elas estavam assaltando assaltando o poder. Elas estavam nos tirando o direito do voto, o direito à democracia, o direito à liberdade, o direito à opinião. E as pessoas que hoje falam positivamente disso não têm noção do que é você estar num país onde você pode ser parado a qualquer momento, desde que você cruze com o policial e ele ache algo em você até a roupa. Eu escrevia uma matéria para um portal em que o policial falava quais são as características da roupa da esquerda. Mas esse protocolo, esse estético, existe até hoje, né? Existem pessoas que são paradas e a gente sabe por sua estética. Eu uso cabelos dreads e várias. Eu não tenho uma vez que eu viajo que eu não seja escolhida como... Para abrir a bagagem. Para abrir toda a minha bagagem. Não tem uma vez. Então, é uma estética e é um modus operandi de uma repressão. Agora, a gente tem também uma conexão entre política e religião. e aqui a gente está falando da história de uma religiosa e nós tivemos vários religiosos engajados na questão de 64 para apoiar ou para contestar muito profunda, né? Você chegou a observar isso nas tuas pesquisas, para a tua tese, enfim, nos trabalhos com mídia? Sim, por exemplo, no estudo que eu fiz sobre a preparação do golpe em 1964 tem um dado que as pessoas desconhecem, que o IPs, esse bojo da conspiração organizado pelo Golbery, tinha uma ala feminina, tinha o IPs feminino. Então, todo mundo fala, ah, lembra daquela marcha que aplaudiu o golpe na Rio Branco 800 mil pessoas? Aquilo não era uma marcha, aquilo era o segmento feminino do IPs que organizou. Eram as senhorinhas da alta sociedade carioca que frequentavam a igreja Nossa Senhora da Paz, onde o pároco Leovegildo Balestieri, que era o pároco da igreja, ele organizava reuniões para fichar as senhorinhas que queriam participar do IPs. E dali, elas tinham tarefas, elas tinham que ligar para cinco pessoas, a outra ligava para mais cinco e depois para mais cinco para multiplicar a mensagem do golpe. Elas tinham que ir para as comunidades carentes levando donativos, levavam roupa, levavam alimentos, aquelas latas de leite em pó fornecida pela Aliança para o Progresso, que eram aqueles donativos americanos, que foi feita, aquela aliança da América com o Brasil para programas sociais, elas levavam aquelas latas de leite em pó, roupa e panfleto, porque os panfletos, as donas de casa passavam para os maridos, que viravam quadros daquele discurso direitista. Então, a religião, ela estava, a igreja, por esse segmento, apoiou fortemente o golpe. Nessa fase atual da nossa política, nós estamos tendo uma tomada de poder pela igreja. A vertente que eles acharam para chegar ao poder foi pelas vias pentecostais. Então, daí, quando você vê aquela senhora em cima de um caminhão dizendo que Deus vai tomar conta do país, é o Deus dela, porque aí ela está derrubando o princípio do Estado laico para inserir uma vertente pentecostal que vai puxar todo esse horror que é o apoio a Israel, que está fazendo um massacre, não está fazendo uma guerra, já que você perguntou naquela hora se era guerra ou golpe, lá também não é guerra, é um massacre. Então, ela está trazendo essa pauta do massacre que Israel está fazendo contra os palestinos e está trazendo também a derrubada do Estado laico através da religião. Na verdade, o que ela está trazendo não é uma mensagem de Deus, é uma mensagem do marido dela. eu me lembro como criança, observando lá o adolescentezinha, tinha a frase, anistia ampla, geral e restrita. Eu tenho esse plástico Esse foi um discurso que foi sendo também disseminado na cabeça da população. E não foi cumprido, você sabe que a anistia não foi ampla, nem geral e nem restrita. Ela foi anistia possível naquele momento, porque tudo era monitorado. Tem muitos livros sobre a transição e que contam isso, contam isso, que foi um acordo da cúpula do MDB de direita. Esse conjunto aí de deputados discutiram fartamente com os militares os dados e o formato da anistia que tinha limites e, inclusive, tinha uma contaminação que as pessoas, até quem é da história recente e foi, passou por todo aquele processo, não se dá conta do seguinte. Quem me despertou para esse item foi o Carlos Fico, professor da UFRJ, que é especializado em militares? Ele falou, Denise, não houve processo contra esses militares. Eles estão anistiados do quê? Porque você só anistia quem passa por um processo. Então, você está processado, você está condenado, você vai cumprir tantos anos, alguém diz para você, você está perdoado. Agora, se eles não foram nem sequer processados, estão anistiados do quê? E a grande maldade é que, nesse acordo, convencionou-se o seguinte, crimes conexos são anistiados. O que é um crime conexo? É, por exemplo, quem participou de um sequestro, um pegou o cônsul ou o embaixador. Esse é o criminoso de frente, digamos assim. E o outro estava dirigindo o carro. Então, isso é um crime conexo. Ele estava auxiliando no sequestro, numa condição de segundo plano. Agora, eles se meteram a dizer que o torturador, por estar na cena da tortura onde o preso político estava morrendo, ele cometeu o crime conexo. Porque ele era a mão que enforcava. então, ele está em crime conexo. Não, ele é o torturador. É crime inafiançável, eterno. E aí, eles não têm processo, nunca foram citados em processo algum. O único que foi submetido a processo e condenado como torturador foi o brilhante Ustra, esse horror que esse outro aí anda citando. e o Cláudio Guerra que foi tema do meu segundo livro. Sobre o Cláudio Guerra vamos falar depois que você lê um trechinho do Imaculado. O corpo pesado e doído não tinha forças para sair do chão. Era como se a sua cabeça não lhe pertencesse, como se as ordens dadas ao cérebro não chegassem aos braços e pernas. um dos homens que esteve presente à sessão de tortura abre a porta de forma repentina e dispara. Chama seu Deus para tirar você daqui e te livrar das nossas mãos. Arregimentando forças do fundo do estômago ela não deixa a provocação sem resposta. Não preciso chamar por ele. Deus está entre nós. ele é digno e justo e um dia vocês terão que prestar contas do que estão fazendo. Conseguiu dizer. Do fundo da sala ouviu a jovem lamentar eu queria ter a sua fé. Talvez meu sofrimento ficasse menor ou pelo menos eu tivesse forças para enfrentá-lo. Ufa, Denise! a gente sente muito pela maurina pela imaculada por um país pela minha geração pela sua geração pela minha que veio logo depois e que ainda tem isso muito vivo nos nossos pais nos pais dos nossos amigos E o Cláudio Guerra? O Cláudio Guerra já foi uma emoção diferente porque você vai primeiro assim sem saber se você vai conseguir abrir as gavetinhas dele será que ele fala tudo o que eu quero como ele vai reagir será que eu vou conseguir arrebanhar todos os detalhes dessa história e surpreendentemente eu encontrei um senhorzinho que me recebeu assim com a maior simpatia e eu fico uma coisa um agente da tortura a ele um agente eu ia chegar nesse ponto o que me impressionava é que na medida em que ele falava comigo e ele gesticulava e procurava os detalhes as provas que ele me apresentava eu ficava olhando para a mão dele e pensava essa mão matou torturou e está me servindo água e eu comecei a ficar travada falei e de repente a mulher dele me oferecia um almoço e não tinha como eu não almoçar na casa dele porque era uma casinha de praia distante de qualquer coisa então eu não podia recusar porque também eu estava horas ali e aí eu falei então eu vou almoçar com o torturador né isso tudo passa pela sua cabeça né e a mão que torturou e matou vai me servir água vai me passar a travessa de carne e como é que é isso eu mal conseguia engolir né a comida tinha gosto de lata para mim porque eu não consegui processar aquele almoço aquela conversa é mas ele foi ironicamente né sei lá surpreendentemente muito afável é muito aberto ele queria falar ele precisava falar muito e nós fizemos uma conversa de seis horas num dia e seis horas no outro é foi bastante e ao mesmo tempo ele dizia assim isso assim assim aí eu quase me senti na posição de interrogadora eu inverti os papéis porque eu dizia não foi isso que eu perguntei responda o que eu perguntei eu era dura com ele e no final ele trouxe tanta coisa ele trouxe jornal que comprova que houve um congresso para decidir a operação Condor no Hotel Glória né e ele participou e ele estava lá na foto ele trouxe um medalhão com a efígie de Mussolini que eles ganham quando são entronizados na maçonaria naquela época porque a maçonaria foi tomada por arapongas e torturadores e né então tinha uma cerimônia me contou a cerimônia e ele ganhou e trouxe a efígie então assim ou seja fatos que incontestáveis e o mais interessante ele me disse olha suba naquela primeira rua de Santa Tereza no final da rua Taylor vai ter um casarão assim assim assado era ali os churrascos as reuniões que decidiam quem ia morrer naquela semana quem ia ser preso e eu fui meu Deus e qual não foi minha surpresa quando eu não explico aquilo ainda hoje não sei se ainda hoje mas naquele dia que eu fui ainda tremulava no alto do castelinho uma bandeira da escuderrilecoque eu tenho foto disso no meu livro quando eles falam vamos virar a página essa página ela só poderá ser virada se toda essa história for passada a limpo não é pra prender porque eles estão muito velhos mas é para dar uma história próxima do real aos familiares pra que os familiares saibam o que aconteceu com os seus filhos seus entes queridos né e pra que a sociedade tenha noção exata do quanto é pesado e sombrio um período como esse e não peça mais a volta da ditadura e com este apelo por democracia boa semana nos acompanhe no Spotify no Youtube sem nunca esquecer que trilha o caminho da literatura passa aqui na TV Brasil no Youtube no Youtube o like o mesmo o o o o o o o o o Legenda Adriana Zanotto